Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar este dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos fazer o nosso exame de consciência Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé Meditando um ponto do Yucate Para aprofundar a nossa fé Yucate número 33 O que significa Deus e amor? Se Deus e amor Não há criatura que não seja sustentada e envolvida Por um infinito desejo de bem Deus não só declara que é amor Mas também o demonstra Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos Nenhuma outra religião afirma o que diz o cristianismo Deus é amor A fé assenta nesta expressão Embora a experiência da dor e da maldade no mundo Faça muitos duvidar De que Deus seja realmente amoroso Já no Antigo Testamento Deus comunica ao seu povo Pela boca do profeta Isaías Visto que és precioso e honrada aos meus olhos E eu te amei Assim por ti Dei nações inteiras Não temas, pois Porque eu estou contigo Pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta E não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Mas ainda que ela o esquecesse Eu nunca te esquecerei Que o discurso do amor divino Não consiste em palavras vazias Demonstra o Jesus na cruz Onde ele entrega a sua vida pelos seus amigos Depois da música final É bom partilhar o nosso fechamento do diário Com quem está perto de nós E no nosso grupo WhatsApp Paz e alegria a todos Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti Cuidas de mim Cuidas de mim Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer toda manhã É um amor que me constrange Que me envolve e me aquece Esse amor És tu, Senhor Teu amor é como a rocha Que me envolve e me aquece E esse amor És tu, Senhor És tu, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Teu amor é como a rocha